E aí, meu povo tranquilo? Agora a gente vai falar sobre, na realidade, a questão número 7 da prova da ESA de 2020. Quem não tem um PDF, vai lá para a nossa comunidade, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, para a gente dar continuidade a esse projeto aqui. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, é a questão de número 7, como eu falei, né? A gente vai falar um pouco sobre funções, ou melhor, funções ou equações logarítmicas. E ela diz o seguinte, a função nt, que é igual a 1.000, então vou até escrevê-la aqui, n, que está em função de t, é igual a 1.000 vezes 2 elevado a 0,2t. É isso que ela está dizendo. Indica o número de bactérias existentes em um recipiente. Então, n é o número de bactérias, e ele está aí em função de quê? Do tempo, em que t é o número de horas decorridas. Então, quando o t vai aumentando o número de bactérias, aí possivelmente vai aumentar também, possivelmente, vamos ver. Em que t é o número de horas decorridas. Em quantas horas após o início do experimento haverá 16.000 bactérias? Vamos lá, pessoal, deixa eu esconder essa cara feia aqui. E ela diz o seguinte, primeiro, primeiro, grande detalhe, ele diz o número de bactérias. Ele está querendo saber o tempo que o número de bactérias chega a 16.000. Então, quando é que n vai ser igual a 16.000? Então, tem 16.000 igual a 1.000 vezes 2 elevado a 0,2t. Pessoal, clássico, isso aqui é clássico, muito clássico na realidade. Quando a gente tem aqui, observe que a base é igual a 2. Vamos ver se no problema a gente consegue transformar isso aqui na base 2. Se conseguir, dê glória. Por quê? Porque a gente consegue igualar as bases e resolve o problema tranquilamente. É um clássico problema de equação exponencial. Agora, se as bases não conseguem, se a gente não consegue deixar a base igual a 2, você vai ter que recorrer aos logaritmos. Só que eu acho que não vai ser o caso, porque observe que a gente tem um 16 aqui. Se você pegar o 16 e dividir por 1.000, passar o 1.000 dividindo, a gente vai ter o 16, que é 2 elevado a 4, que vai ser igual a 2 elevado a 0,2t. Olha só que lindo. Então, eu tenho bases iguais. Quando é que esse número vai ser igual a esse? Só se esse carinha for igual a esse. Ou seja, só se 0,2t for igual a 4. Se você pegar o t e passar o 0,2 dividindo, você vai ter 0,2, que é 2 décimos. Não é isso? Então, eu vou repetir aqui o primeiro, que é 4, e multiplicar pelo inverso de 2 décimos, que é 10 sobre 2. Então, eu tenho aí o 10 por 2, que é 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, t vai ser igual a 20 horas. Vamos ver se o nosso gabarito bate com a nossa solução. E bate. Que bacana, né, pessoal? Uma questãozinha aí, que a gente só tem que ter cuidado com isso. Se as bases são iguais, clássica é a equação exponencial. Se a gente não consegue deixar essas bases iguais, clássica é a equação logarítmica. A gente ia ter que colocar ali logaritmo de dois lados para descer aquele expoente e a gente tentar resolver. Só que, claro, na maioria das vezes, o problema informa para vocês. Na maioria das vezes, se não for um logaritmo fácil de calcular. Ele vai colocar ali dado log de x igual a y. Vai dar um valor para o log ali. Tranquilo, pessoal? Não foi o caso desse problema aqui. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na questão de número 8. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho